É mano, eu tô carequinha Vamos ser muito rápido aqui pra não enrolar Eu estava sem vídeo esses dias aí Porque eu estava ocupado fazendo umas coisas Coisas de casa, não interessa pra ninguém hoje Não Esse vídeo foi um pouco diferente Vai ser um pouco diferente Eu tô editando Dorgas, tá me dando trabalho pra caralho Tem 23 minutos de vídeo Eu vou ter que dividir em dois vídeos Dois vídeos, não quatro Mas vai ficar épico, vai ficar muito foda Tem muita coisa da hora que vai rolar no Dorgas lá Tem uma zoeira muito louca Espero que vocês gostem desse vídeo aqui Se gostar, deixa seu like aí Se inscreve no canal se você é novo Compartilha com os amigos pra ajudar também E aí você ir embora pro vídeo que tá bem bacana Tá bem diferente, tá? Não tá igual, muito igual a todos não Mas é porque eu tava sem tempo mesmo É nóis Fui Tô de bana aqui, né? Coisa nova, né gente? Coisa nova É mesmo, é? Eu vou morrer antes de usar essa porra Você vai ver Ó, eu já vou usar o bagulho da Ibane aqui, ó Ó Ih, joguei o bagulho tudo errado Olha lá, Termite Morri Ixi Tá onde, Termite? Pelo amor de Deus Ah, eu não sei Opa, eu vi ali, hein? Ih, com a antena, maluco Agora que eu vi Oi, filhão Tudo bem, filhão? Tudo bem, filhão? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Ô, porra Meu Deus Nossa, velho É isso que dá a brincar, tá vendo? Se fudeu, se fudeu É a minha vida Minha vida é uma desgraça Bora lá Pra que se incomodar se os robôs... Eu não sei porquê, mas essa não tinha... Pra que se incomodar se os robôs fazem um trabalho Ah, é, fica esperto na cala aí Que esse drone aqui não marca nada não Vocês estão ligados, né? Sim, senhor Caralho, ele só dá um pulo, velho Ele não vai altão não, Zé Aqui, eu tentando ir lá no bagulho Não vai não Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Segura, segura Olá, tudo bem? Deixa eu ver meu drone como é que fica aqui Se dá pra mim ver ele aqui Cadê o filhão da puta? Eu botei ele aqui em cima Ele fica invisível Não me diga Eu sei disso Mano, pra mim ele não fica invisível Cuidado pra não quebrar meu drone aí, arrombado Ô, porra Vou ter que matar alguém Só fica brincando com os brinquedos do cara aqui O que eu vou fazer, porra? Mano, a Ashe tá em cima Ô, viado Nossa linha, mano A Ashe tá na salinha do lado Cadê essa porra? Que mirador Ai, Igor, saiu, saiu, saiu Se pá, vai carregar todo mundo Ô, velho Vou tirar o silenciador Na moral Ah lá, matou, velho Não tô matando ninguém nessa porra Não vou jogar com essas merda, mas não Igor, ativa o raque, mano Na moral Agora que eu tô de capitão Você vai ver como o bagulho vai ficar doido, filhão Ou será que não? Eu tô tomando choque aqui Não sei de onde É, então, um agente das forças Defenda o container Ah, velho Não matei ninguém nessa porra Que merda, hein? Caveira tontinha Deixa eu aplicar em mim pra mim ver como é que é Nossa Não dá dano não Só fica bêbado mesmo Vou matar alguém agora Peguei um Peguei dois Ah Ué Nossa senhora, moleque Vai se fuder Finalmente Finalmente Acordei Morre, filha da puta Morreu, caralho Mano, o Igor vai carregar todo mundo Será? Não bota a cara, não Deus Uhul O Igor Mineiro na área Cusá Aqui Que porra é essa? Joel Ela vai entrar na porta ali Não, na porta Meu Deus Animal, a porta Ele tá com a gente? Não Oh, fudeu Ainda bem que você sabe Caralho, o cara tá mirando o reforço, véi Meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Que época você é ruim demais, fi Ó a cabeção ali Meio Vai morrer Perdemos Ela tem que entrar, filhão Morreu Porra, o doido pegou mesmo Oi, meu chapa Seu buceta Nooo O cara tava paradão, né? Tem medo de ser expulso não, mano? Tem medo de ser expulso não, mano? Corre, é maluco Brincadeira, não expulso maluco não Nossa É brincadeira, faz não Tem que ter mais, velho Tem Imbana aí pra quem tem mais, porra A Imbana faz o mesmo buraco que o termite Faz maior ainda Foi uma piada Oi, 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 senhor Tudo bem? Tudo bem? Você é muito ruim Você é muito ruim, sabe? Você é muito ruim, senhor Você é muito ruim Ah, acertou, porra Ó, mano O que é que eu tô caçando aqui, porra? Também não tem Eu vou dar a volta por trás, senhor Eu vou dar a volta por trás Por trás que nós entra nessa porra What? Deixa um pra mim, ô, porra Se fizer muito fominha, na moral Eles é muito ruim, velho Eles é muito ruim Bora, rapidão Bora, rapidão Bora, rapidão Bora, rapidão Meu Deus Eu não vou interrogar, não Porque tá vindo um cara atrás de mim Tu conseguiu matar ele? Não, ele tá ficando Ele não voltou, ele tá lá embaixo Matei o termite aqui Matei o termite Olha ele ali, ó Errou Ah, véi Sumiu O que? Errou Caralho, véi Pera aí, o cara sumiu do nada Na minha frente aqui, Zé Não entendi nada Eu vou jogar até de 12, irmão Que os caras tá dando muita brecha Ô, gente, vocês não... Ai, ai Ai, ai Nossa, quase que eu morri Lá em cima Caguei, 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 caguei Tô nem aí, cadê os caras? Não tem ninguém aqui, não Vou ficar aqui nesse buraquinho Minha mão congelou, Zé Burrice Dá uns tec na bunda dele Ganhamos? Eu faço tudo, eu sou muito bom Desistiram? Aham Desistência, Chaves Desistência Bom, mano, esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o seu like se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo Se você quer mais vídeos assim Comenta aí o que você achou do vídeo E peço desculpa pelas demoras Porque eu estava com problemas Para resolver, beleza? Então vou começar a editar todos os vídeos aqui Eu já gravei com os operadores novos Eu tive tempo de gravar Mas não de editar Para quem não sabe Para quem sabe Tem muita gente que sabe E eu demoro horas para editar um vídeo Então não dá para soltar ele ontem mesmo Valeu, mas todo mundo que assistiu Vou mandar um salve aqui para vocês E não vou enrolar muito Bora lá Mandar um salve aqui para o Luiz Fernando Braz João Vitor Gonçalves Salve também, mano Tamo junto Cauê de Andrade também É nóis Parceiro Salve Vinicius Ramos também Nós, mano Tamo junto Salve Busone Gamer Tamo junto, mano Salve também Álvaro Gomes Tamo junto, mano Salve Vitor 227R3097 Underline Youtube É nóis, mano E um salve para O que tem uma carinha Ultimito É nóis, mano Tamo junto, gente Esse aqui foram salves Peço seu salve aí Que ele possa sair em qualquer outro vídeo aí Que é nóis E eu vou editar mais vídeos aqui Depois desse É nóis Abraço forte Ah, o Dorcas Aguenta só um pouquinho, tá? Por favor Tá dando trabalho ele Tá dando trabalho Porque eu já cortei Tem 20 minutos 22, 23 eu acho 23 minutos de vídeo É, mas não vai sair os 23 minutos, tá? Eu vou dividir em dois Beleza? É muita coisa Vou nessa Fui